Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá, galera! Primeira, estamos reunidos aqui para mais uma caminhada por ésteros. Eu sou Celso Chigano e estou aqui ainda com Fred Figueroa, com o maestro Cássio Zirpoli e com o Tiago Minhoca, para dar sequência à nossa análise episódio a episódio da primeira temporada de House of the Dragon, da HBO, que conta ali alguns eventos acontecidos em Westeros, tendo os Targaryen como principais personagens deste enredo. E algo que a gente pode falar desde já é que foi um episódio espetacular, recheado de eventos grandiosos. Eu diria mais que baixaria, porque imagino que eu estou falando da cena de Daemon e Rhaenyra, tio e sobrinha ali, mas para o contexto de Targaryen é uma terça-feira comum. Veja só, para o conceito de Targaryen, para o conceito de Targaryen foi até... Porque tem uma cena que se fala com extrema naturalidade do irmão falando da irmã, eles adolescentes, a irmã está brincando e um irmão falando para o outro, que vai casar eu, você, não, se eu for eu vou cumprir, a gente vai ter filhos, não sei o que, com a naturalidade, justamente, de ter se unido com o Targaryen. Ele lembra-se que é o próprio Egon, que é o conquistador que casou com suas duas irmãs, algo assim, eu não sei exatamente como... Com as duas irmãs. Mas ela fala isso aí com muita naturalidade. E aí, Minhoca citou essa resenha e eu estou a partir da perspectiva que está assimilado, afinal de contas, a gente tem o Targaryen como família central. Então, a gente precisa naturalizar esse comportamento absolutamente inadequado para os nossos padrões. Mas em algum momento vai se perder. Em algum momento, ao longo das décadas, isso vai se perder, porque lá no futuro, 170 anos, com o Dainete, isso é tratado como no passado, no passado tiveram relacionamentos assim, mas como uma coisa bem antiga, que já não fazia mais parte daquele momento, tá ligado? E no passado, alguns Targaryens, e a gente está vendo que não eram alguns, eram alguns vários, se relacionavam com um parentesco muito próximo. E nesse caso, é a naturalidade que o irmão falou assim, porque eles trabalham tanto com todas as cenas de casamento até aqui. Ô, Cássio, sobre Game of Thrones, me dê uma dúvida aqui agora, rapidinho, só para não perder. O irmão violenta ela? Não. A única coisa, que na verdade não é a única coisa, logo no começo, quando eles ainda estão em pentos, em pentos... Tira a roupa dela, né? Tira a roupa dela. Exato. É uma violência por si só. E eles seguem sexualizando ela para que ela case com uma mercadoria, para ela casar com ele. Eu tinha uma lembrança nesse sentido. É isso. Então, sim, é uma violência. Mas para falar assim, aqui já é uma violência, mas eles fisicamente, não tem a relação como a gente está vendo nessa série, mas tem aquela violência que é muito clara, e ela fica incomodada nessa cena, tá? Ela não trata... Daenerys não trata com naturalidade essa... Detalhe, se chama Viserys, está o irmão dela, que é justamente o nome do rei dessa série agora. Agora, o seguinte, só para a gente não divagar muito aqui, para eu concluir só a apresentação, o que o Mioca falou, que teve esse aspecto, mas tem vários outros, né? Tem vários outros acontecimentos que são grandiosos para o enredo, não apenas desse contexto que a gente está vendo, mas para um contexto até mais longo, né? É um episódio em que Viserys, diz, porra, isso para mim é uma das paradas mais curiosas da série até aqui, que é o cara que começou já devendo uns cinco anos para Santa Mara, para quem não é daqui do Recife, o cara é o cemitério mais famoso aqui da cidade, né? O cara, Viserys, começa a série devendo uns cinco anos para Santa Mara, e, velho, a gente já está indo, finalmente o cara continua ali... Mas ele está deteriorando, pô, ele não está na mesma forma. Não, não, mas... Só quero dizer o seguinte, que da perspectiva que eu tinha, pelo menos, eu achei que a gente já teria visto a transição a esta altura da temporada, literalmente. É porque a galera não fala a idade, mas, ó, Damon, que é o irmão mais novo dele, fala assim, Damon não tem aí... Tem 30 e... 32, 34 anos, ele não tem mais do que isso. Só para... Então, assim, lembre-se que a galera acaba tendo filhos muito jovens, eles são pais muito jovens, e ali no caso do Viserys já era o segundo casamento. Apesar de estar daquela forma, se ele tiver 50 anos ali, eu acho que é muito. Só para... Porque a questão não é de idade. Ele não é um septuagenário ali, não. Ele não é um personagem septuagenário, não. Não, mas a questão não é idade, não. A questão é o que ele está sendo... Sim, é. Um mito. Aí eu fico me segurando, olha só. Ele está bem. Ele está bem. Pode ser assim. Eu já considerei meio spoiler esse aí. Meu spoiler. Ele está segurando aí. Ele está bem. Esse aí já escapou. Não, veja só. Mas eu estou achando que Joseph Klimber vai se materializar depois desse comentário de Cássio. Mas tu concorda com essa visão geral, Fred? Que, tipo, ele está... Para quem não consumiu nenhuma outra informação, né? Para quem não se deu auto-spoiler aí nas pesquisas da Wikipedia da vida... Não fiz isso. Oi? Não fiz isso. Fernão, Fernão. Chegou o povo correio. Chegou o povo e o correio com a história na cara. Chegou o povo. Chegou o povo. Na cara dele com a historinha. Não foi no Google, não. Seja o que for. Para quem está acompanhando a história só com as informações, da série, daí te deu. A sensação que eu tinha é que, nessa altura, a gente já estaria vendo um outro monarca. Mas, de fato... Mas eu acho que nas cenas de apresentação... É preciso não falar. Nas cenas de apresentação, porque já mostrava a mudança de fase, ele não estava morto agora, não. Não sei por que... Desde a ultrapassada... É que eu não entrei nesse debate, mas as cenas não mostravam que o rei morreria... Tipo, seria uma figura que morreria com três episódios. Eu não acho que foi vendida dessa forma. Naquele episódio da transição da mudança das personagens, a série meio que indicou que é como se ele estivesse ali morrendo. Isso. É, deu um sustinho ali. Mas eu acho, na verdade, que a série está indicando o tempo todo essa condição do rei de morrer a qualquer momento. Eu acho que faz parte da história. Eu acho que a história está caminhando. Até para ter certo. Eu só acho que está nisso há muito tempo, entendeu? Se era para ele estar bem, como o Cassio fala, deixa eu escapar aí, até agora, eu acho que aquele episódio da mudança de atriz, de casting, ele já foi, eu já vejo agora como um apelativo. Porque... Aquela queda dele? É, a queda dele. Ali, dava a entender que ele podia ter morrido. Para quem... Mas eu acho que a questão... Eu estou falando da história do que eu estou falando. Acordou para o senhor. Acordou para o senhor. O que eu estou falando. Eu estou falando é só o que aconteceu até aqui. Você vai falando até aqui. Essa história, ela se baseia na dança dos dragões. Lembra, a gente chama de Game of Thrones, mas o nome é Casa do Dragão. É uma guerra de Targaryens. Certo? Essa é a história. Guerra de Targaryens. Nesse momento, o rei é o único elemento. Exatamente. Que une todo mundo. Então, quando ele morrer, os núcleos vão ficar muito distantes. O rei precisa estar presente para que os núcleos interajam. Porque enquanto não acontecer, eles vão... Na hora que... Se eventualmente isso acontecer, quando acontecer, se eventualmente... Caramba, todo mundo morre. É assim. os núcleos vão se afastar. E eu acho que esse momento precisa, para que você entenda toda a construção de... Relação de amor e ódio de todos os personagens possíveis, eles precisam se encontrar. E para eles se encontrarem, o rei, nesse momento, eu acho que ele é o elo disso tudo. Eu quero dizer só, Fred, antes de passar para você, que eu concordo com o Cássio, exatamente isso. e o que eu destacaria é que eu até este episódio eu achava, eu já considerava, e aí eu volto a falar, estou aqui analisando só com quem está consumindo informação exclusivamente pelos episódios, tá? Da série. Eu imaginava, eu já via de forma muito clara que tinha dois lados, entendeu? Eu já via de forma muito clara que já tinha um confronto central ali entre Alice e Elias. Exato, entre verdes e pretos. E eu acho que com esse episódio ficou ainda mais claro, porque como eu disse, tem vários acontecimentos essenciais, essenciais. É príncipe perdendo o olho, e pelo que eu estou vendo assim, sinto que aquele menino vai ser o grande antagonista de Rhaenyra, ou da linhagem de Rhaenyra, para mim está bem claro. Não, de Alice. Não, de Rhaenyra. Não, de Rhaenyra, de Rhaenyra. Não, ele vai ser o que não. O filho perdeu o olho? Contra, contra Rhaenyra. Antagonista. 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 Grande antagonista. Isso. O segundo filho de Alice vai ser o grande antagonista da linhagem de Rhaenyra. Pelo menos está sendo construído. Não, uma Ferrari, né? É, está sendo... Eu diria que ele arrumou um Cadillac, não foi nem uma Ferrari. Pelo amigo, ele arrumou um bode 7400. Uma fêmea, a fêmea mais antiga, a fêmea mais velha, o dragão mais velho, que é uma fêmea, e a única dos dragões presentes a ter tocado Valíria. Então, deixa eu trocar a bola aqui para o Fred, que ele já levantou o dedo algumas vezes e a gente se alongou aqui. Mas, Fred... É, porque eu estava no assunto antigo ainda, que era justamente a história do rei. E aí, Celso, eu acho que existe, intencionalmente, atenção no momento. Eu acho que o que você está irritando um pouco você é absolutamente intencional. É, é. Mas qual é a tensão que eu quero dizer? A tensão é a seguinte, ó. O atrito entre as duas vai ficando cada vez mais... Insustentável. Insustentável e cada vez mais forte porque está cada vez mais perto o momento da decisão. e o momento da decisão deve ser o prenúncio de uma guerra. Essa guerra vai chegar porque assim que o Cássio... Aí entra o que o Cássio falou. O rei é a sustentação. E esse episódio deixou muito claro o rei como esse... esse elo de sustentação, né? Mediando a discussão dos meninos e tudo aquilo. O rei é o único elemento que impede que a família imploda numa verdadeira guerra. E vários episódios deixaram isso muito claro. Tem uma imagem que fica todos os... Todos os... Os príncipes. É os príncipes ali. Não. Todo o lado das famílias. É Valério, né? É, Valério. Velário. 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 Eu também sei que você me trova. É, Velário. Todo o Velário com o tio, né? E Ranira juntos, abraçados. Lado a lado, né? Os dois lados. Olhando os verdes ali. Então, assim, fica muito claro, inclusive, a reaproximação. É uma espetacular, tá? É. Porque a guerra está declarada ali, mas o rei ainda é a sustentação. Então, acho assim, faz parte da tensão psicológica da trama esse... Esse rei está morrendo. Esse rei está morrendo. Esse rei está morrendo. Esse rei está morrendo. Por exemplo, a gente... É importante. No primeiro episódio que a rainha morreu, a gente diz, pô, tipo, a rainha morreu e ninguém deu a menor bola. Não havia nenhuma ligação. Não havia nenhuma ligação com aquela personagem. Só, pô, era a rainha e tal. Mas assim, não havia nenhuma ligação. Nesse momento, você vai construindo, você vai vendo que esse rei, ele mostra um senso de... Ele tenta mostrar o senso de justiça, tenta construir a paz a todo momento. É um bom rei. É um bom rei. Ele não é um rei forte, mas é um bom rei de guerra, mas é um rei que tenta contemporanear tudo. Como essa perspectiva da gente já mudou? Porque a gente falava que ele era um rei inútil, um rei que não servia para nada. Eu acho que ele é um rei trafo. Não, mas veja só. Em outros reis que a gente já viu aí... Não, rei trafo, mas um bom rei. Mas ele tenta ser... Exatamente, é isso que eu falei. Tenta ser justo. Ah, ele está falando da índole. Eu também estava falando disso. Ele tenta ser justo. Ele não é um psicopata assim. É um cara que tenta fazer assim, tenta ajustar as situações. Sobre episódios especificamente, Celso, Fred Minhoca, que a galera que está acompanhando, o que é que tem... O que é que fez esse episódio ser tão... Eu tive reações vendo a série. Pô, eu olhava assim. Cara, meu irmão, eu tive algumas vezes assim de olhar a televisão. Até o último segundo. Até o último segundo, esse episódio, ele é excepcional. a quantidade, quando eu falei, a quantidade de coisas impressionantes que aconteceram na série. Primeiro para a história. Primeiro para a história. Só um ponto, Cássio. Eu achei acelerado demais, mas pode seguir. Eu achei muita coisa para o capítulo só. Não, veja só. Os dois defeitos... Um é um defeito técnico, que, inclusive... Vou ver se eu acho o que o cara falou, porque é exatamente o que eu ia dizer. Pronto, pronto. Exatamente. Eu achei excessivamente escuro. Tem motivo. Tem, mas eu acho que em algum momento não dava para... Não sei para ficar mais barato, sei lá, mas em algum momento não dava para ser. É, exatamente. Exatamente. Mas veja só, mas poderia ser um escuro... Foi de Diogo Álvaro, que falou assim. É para ficar mais barato, mas ok, mas poderia ser algumas coisas... Estava ficando até difícil a galera andando na praia. Estava difícil ver alguém andando na praia de noite. Então, assim, algumas coisas acho que ficaram ruins. O dragão está bom de noite. O motivo é aquela cena de Egon... Qual é o nome dele? Do menino? Emon. Do dragão. Emon. Emon com o dragão. E aí que é uma questão. Como ia ter uma cena muito perto dos dois, uma cena de close, ali é um custo de computação gráfica absolutamente exorbitante para baratear dentro do... Gastaram antes. Isso, Celso. Gastaram um pouquinho antes. aquele momento que tem uma panorâmica dos cinco dragões, assim. Eu contei na tela. Mas ali é o seguinte, é panorâmica. Aí você consegue. Como é close, tem que ter mais detalhes da escama, da ferida, da pele desgastada. E aí o que é que ele faz? Ele escurece. Só que quando ele escurece, ele escurece toda a cena, porque o menino não chegou ali... Mas não é só escurecer, não, Celso. Não é só escurecer, não. Deixa eu só concluir isso que eu estou dizendo, que aí ele escurece todo o contexto daquela cena que vai envolver o dragão, que é a caminhada do menino pela praia e tal. Isso tudo vai fazer que fique escuro, porque a ideia é do sepultamento, o velório ali da rainha até tudo aconteceu. No fim de anoitecer. Mas o problema não é ser escuro, não. A minha parte que eu não concordei muito com essa visão é porque não é ser escuro. Eu já vi escuro melhor. Eu acho que o escuro estava mal feito. Não era estar escuro. Estava difícil de enxergar no escuro. O tom da tela estava difícil de ver para uma pessoa também. Porque o tom da penumbra, eu gostei. Eu achei melancólico. Podia ser melancólico diferente. Estava ruim de ver. Tem uma hora que o cara está andando na praia, você vê uma pessoa andando de noite na areia, você vê melhor do que estava vendo na televisão. Eu achei... Então, assim, a explicação de Celso é toda correta. É o que eu acho também. só que na outra parte ficou excessivo. Não dava a paleta que estava a colocar igual de uma forma. Eu achei que tecnicamente ficou ruim. O dragão, não. O dragão ficou excelente. A parte de não ter efeito... Onde não tem CGI. A parte que eu estou dizendo que é ruim é onde não tem CGI. O CGI está fantástico. Isso está na parte alta do episódio. O episódio... E a outra questão que o Fred falou de ser muito acelerado, porque teve tantos elementos, a quantidade de coisas que teve nesse episódio que eu teria tido em dois... E seria surpreendente os dois. Por quê, porra? A briga dos pirraia... Eu nunca... Meu irmão, eu nunca vi uma briga de pirraia daquele menino. Assim, é... Olha só. A briga de pirraia é duas meninas, duas meninas de um adolescente com pedra, com faca, murro na cara. Eu nunca tive visto. Eu nunca tive visto assim. Arrancou o olho, bicho? Não, veja só. A menina arrancou arrancando um olho, velho. E foi tudo... Mas, Métal, o cara bate nas meninas, os dois batem no cara, esse bate nos dois, ele bate na murro, uma puxa a faca, o outro corta no meio de mão. E aí, a hora que ele cai, vem os quatro em cima dele. Loucura, porra. Total. E termina com a frase maravilhosa, né? O cara... O guarda lá, quando vai virar o pirraia, né? É basicamente um beza a Deus que ele solta, né? Deus é mais. É quase isso, né? Foi quase isso. Deus seja bom. O negócio... Agora, assim, porque tudo começa, né? Tudo começa com, assim... O Heimold, o garoto... O garoto, o garoto, assim, ele potencializou a frase. Estava fazendo o quê com quantos anos de idade, né? Porque, meu amigo, é como se o pivete desse pegou um Boeing e começou a pilotar. Não, não é um Boeing. É um Boeing que cospe fogo, porra. Mas é um 747, é muito... Eu ia chegar nesse ponto. Deixa eu fazer só um comentário de Fernando Figueira que ele falou da televisão que pode ter relação... Veja só, eu vi um Ultra HD esse episódio. Assim, é... E eu não gostei. Quando estava de dia, tudo excepcional e tal. Então, já que ele estava falando que, assim, estava mais moderno, poderia estar melhor, eu vi no grau máximo a disposição aí para assistir. Ah, sim, entendi, entendi. Mas eu sou da mesma linha de Fernando Figueira. eu acho que a fotografia ficou absolutamente linda. mas ele está falando isso depois do comentário anterior dele ele está explicando que as TVs podem mudar. Eu estou dizendo que a minha eu vi no ATV no grau máximo a disposição. Nesse momento, não mudou. Eu sei, mas é só para dizer que a visão dele é exatamente a minha. Para mim, esse entardecer, esse anoitecer que vocês estão reclamando, eu achei muito poético, muito bonito. Eu gostei. mas eu achei que foi ruim viver. Esse passou do ponto. Vamos esquecer, vocês lembram que no finalzinho de Game of Thrones, na batalha com os caminhantes e muita gente reclamou, eu não sei se a HBO vai lançar alguma nota quanto a isso, porque deve ter tido reclamações gerais, não deve ter sido só aqui. Outras pessoas perceberam também, exatamente. agora na HBO, no HBO Max, é melhor do que na TV. Eu assisti no HBO Max. Estou falando a batalha, a grande batalha lá. Ah, tá. Foi uma diferença enorme. Enorme. Eu revi depois. Isso. Então, teve a batalha dos pirrares, teve a relação de Rania e Damon com o corte final. Do começo ao fim, né? Do começo ao fim, até o crescimento. Do começo ao fim. Só uma dúvida, maestro. Aquilo ali é Dragon Glass, né? Que eles cortam a mão. Eu entendi como sendo Dragon Glass, Obsidiana. Veja só, não passou na minha cabeça. Achei que era uma lâmina normal. Pode ter sido, mas eu não prestei atenção nisso, não. Confesso que eu não prestei atenção nisso. Tá, segue. Desculpa. Não, que é isso, pô. Até porque o que você falou agora eu fico até curioso para ver se era mesmo. Mas foi uma coisa que eu nem prestei atenção na hora. A batalha da rainha com a princesa na frente de todo mundo. O rei deixando claro para todo mundo a questão dos bastardos e o rei falando assim. Até porque o Corlis Velário já tinha falado. O cara deixou assim, ó, é mais importante o nome do que o sangue. A história, a história não liga para o nome. Liga para o nome. Liga para o nome. E ele, veja só, o raciocínio dele estava tão certo que na noite daquele dia o rei estava deixando claro que o que importava era o nome. São discursos alinhados ali pelo roteiro. Sem que eles tenham conversado. Porque era o pensamento de Corlis não é o pensamento de Corlis. É o pensamento da corte. Vigente. É o pensamento vigente. Então, essas cenas palacianas, eu acho tudo muito bom a resolver o casamento. Veja só, quando o Ranira... Ali naquela ordem de Alicente de matar, de arrancar o olho... Eu não acho que ele relutou não, viu? Quando ela fala que ele é meio juramentado, aí ele dá um passo. Aí ele vai andando, aí Damon sai da parede e para ele, pô. Aí eu viajei. Eu achei... Ele... Damon bota a mão no peito dele e para ele, pô. Não, quando ela pede, ainda não está tendo nenhum confronto com o Ranira. Não, quando começa a confusão, mas tem uma hora que ele vai. Ele vai, mas é no momento que elas estão que ela vai com a daga lá para cima de Ranira. isso, isso. E aí ele vai tentar protegê-la e Damon aparece na frente. Antes eu tinha entendido, eu posso ter entendido errado, mas eu tinha entendido que, tipo, ela tinha falado, perguntaram para ele, qual foi o seu juramento? Ele falou, protegei você. Eu achei que ele tinha falado isso e, tipo, eu não vou arrancar o olho do Pirraia. meu juramento foi proteger você, mas eu posso ter entendido errado, como eu disse, mas... Só aqui um abraço para Beto Menezes, vocalista da banda Mascate. Encontrei lá na votação em Olinda. Eu sou vocalista da banda Mascate. Já encontrei Beto também por aí. Então, um abraço, meu velho. Encontrei lá na Mascate. Dizem que do nada começou a chegar mensagem, não, os caras do 45 minutos começaram um H-Menon aí com a música da Mascate e tal, não sei o quê. Beto Cantor. Feito o registro. Beto Cantor. Do episódio, além dessas tramas que a gente está falando... Tem que tocar no próximo Experience, no showzinho da Mascate. Ranira e Damon quando estão na reta final, eu acho que é um pouco o que o Fred falou em relação à aceleração. Quando eles começam a se entender, eu achava que aquilo ia ser o início do entendimento e desenvolve mais depois, no próximo. Aí, se entenderam, aí ela coloca uma barreira. Ó, eu quero ficar mais... Aí fala, você é casado. Aí eu disse, não, então depois vai resolver. Ela já tinha pensado, né? Já tinha pensado. Eu estou falando na velocidade como foi rápido. Matou o cara. Aí eu disse, não, daqui a pouco, então agora eles vão ficar juntos. Não, casaram. Assim, foi muito rápido, né, a história toda ali do entendimento. aí a gente descobre que em nenhum momento eles planejaram matar Lennon, né? Não, é isso aqui no último segundo, porra. Isso assim, velho, foda. Mostra que Damon, porque ficou uma cena perdida ali, rapidinho. Ficou uma cena perdida ali de Damon matando alguém na escada que eu falei, velho, quem é esse? Perfeito, é. Depois é que eu fui entendendo. Ah, porra, desde o começo o plano era liberal, cara, velho, vai morar em Pentos, vai ser feliz com o cara, agora você é o nome, e morreu. E aí que eu entendi que tudo, desde o começo era o plano, não era matar o Lennon. Ela não tava querendo matar o cara. Eu saquei um pouquinho antes, eu saquei um pouquinho antes. Teve uma fala que a Renira fala pra Damon, que é o seguinte, a nossa família, o fogo é como se fosse muito importante, é muito relevante, né? E na hora que tava tendo aquela, aquela, aquela lutinha ali, né, de Lennon ali com o cara que o Damon pagou. Queryl, queryl. É, exatamente, ali na fogueira, eu falei, já entendi o que era ali, Damon pegando o cara, vai cair, vai cair o fogo, Entendeu? Aí eu comecei a associar, não vai ser na prática, né? Aí quando eu fui cuidar, a última cena, ela não causou um impacto de surpresa pra mim, porque eu já tinha ligado os fios ali no momento da fogueira. Não, foi muito bom. Aí no segundo, o cara mostra, porra, aquilo é plot twist, achei muito bom e muito justo, porque, veja só, pra construção da personagem de Ranira, seria uma traição muito grande, muito grande assim, com o Lennon. O cara, tipo, ele concordou com tudo que ela queria e tal, assim, não faria muito sentido que assim, em dois segundos ela executasse o cara. Porém, maestro, eu acho que aí vai, eu iria além, eu acho que mostra mais do que um senso de justiça com ele, eu acho que vai além, que já mostra um traço de benevolência, porque eu acho que ele cumpriu em partes com o acordo deles, né, porque o que a gente acompanha de Lennon é um cara que não colabora, sabe, é um cara que o pau tá comendo, ele tá nem aí, é um cara completamente ausente, ausente em todos os sentidos, ele não conseguiu dar um filho a ela, ainda que fosse uma coisa mecânica, de, ó, a gente precisa fazer um Pihai aqui, é essencial para a estabilidade do reino, para o futuro, para os nossos interesses, ele não consegue isso, ele não tá presente pra ajudar ela quando os filhos dela precisam, em tese os filhos dele também, ele é um cara completamente ausente, e aí, ainda assim, ela foi, pra mim, não só justa, eu acho que ela foi mais que isso, ela foi benevolente, ela foi, mostrou que, ó, eu tenho um coração arretado, tu foi meia boca comigo e mesmo assim, eu tô... Não, eu acho que o Bené Valente falava meio forte, assim, não era pra tanto não, pô, assim... Veja, eu vejo, desde a perspectiva do plano dela, de matar, matar, é matar o velho, o cara do que ele deu pra ela. Sim, pô, não, mas o cara não tava nem assim pra ele, o cara, até porque isso acontece depois de uma conversa onde ele, isso é, eu vou ficar, ele tem que acabar de ter uma conversa com ela, vou abrir mão toda a vida de ser marido, pra ficar marido. Até antes, Cássio, até antes um pouquinho, porque antes dele falar isso, ela já fala que ela, ela aprecia a maneira dele de ser, né, ele nunca foi um cara... É, assim, não tava, acho que a relação dele era uma relação bem... Não, é, mas ela preza muito pelo estilo dele, pela lealdade, mas era uma outra palavra que ela utilizou pra descrevê-lo. Mas sempre sentindo falta da presença mais efetiva. exatamente. E até fala, eu amo nossos filhos, mas eu reconheço que eu não estou sempre presente e isso ele fala como se eu se diz. A única coisa, sem ser de trama, e era só questão técnica, eu não gostei do escuro lá das cenas, mas a cena do voo do Beigar, da dragão, da dragão fêmea, o maior dragão vivo, ali no Westerbush, meu irmão, aquilo ali no IMAX, deve ser... Eu gostei muito dessa cena, cara. Veja só, aquilo é pra ver IMAX, muito, muito, muito bem feito. Aquilo ali, imagina, série dos anos 90, isso aí era... Os caras só viram no cinema, você não via numa série de televisão, Não, e eu gostei de um detalhezinho, Carlos, que poderia simplesmente eles colocarem o Eymond ali em cima do dragão e ele ter uma certa dificuldade, mas mostrou, tipo assim, ele não conseguia nem ficar sentado, entendeu? Mas ele morre. Então mostrando o quão absurdo era um garoto daquele fazer o que fez, tanto é que a maneira como ele vai pousar o dragão ali, que já vai derrubando as coisas e tal. Não, foi... E a relação, construindo, dizendo que você tem que ter uma relação com o dragão e pra ver como é possível, porque a própria Lena, ela já pegou esse dragão, ela já pegou esse dragão, ela assumiu esse dragão. Ela falou pra filha dela no episódio passado, né? Que poderia ser da filha, né? Então, assim, aí o menino chega lá, tenta lá falar, já sabia os comandes, tinha prestado atenção na aula, sabia alguns comandes, o dragão chegou a abrir a boca, botar todo aquele fogo ali pra... Engatilhou, né? O dragão engatilhou. Engatilhou. Dois momentos, né? Dois momentos. E, assim, tudo ali muito bem feito. Assim, eu achei ali... É... Eu fiquei vendo, assim, besta. E o ponto que o Celso mencionou do garoto, né? Uma coisa, Celso, era o garoto ali que não tinha o dragão, que todo mundo tinha, que era zoado, mas você já via que tinha algo nele que ia gerar lá na frente uma questão. E quando ele consegue montar, quando ele consegue montar, quando ele volta, que tem a confusão, já é um outro perfil. Ele já está muito mais confiante. Ele desafia. Ele já passa o burro pra frente. Ele diz que a prima vai montar um pouco. Ele passa o burro e o burro pra frente. E até mesmo... Porque, afinal de contas, é a repetição do que acontece com a gente. Esses traumas ficam, a gente replica eles, né? Agora, eu achei interessante, assim, eles soltam das frases mais memoráveis, eu acho, da troca dessa ali, né? Que é quando ele fala que, justamente, mestre, que é uma troca justa. Depois de toda aquela confusão, que eu acho que é uma das cenas mais apoteóticas aí, de remotoções também. Toda aquela sequência ali na... A mão do rei falou pra Alicent, assim, não, ele soube, ele falou exatamente, realmente, o olho valeu a troca por um granal. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Aliás, inclusive, a mão do rei, a primeira cena do episódio, aparece o rosto dele, aí desce a camerazinha aqui, tá explicado, pronto, já botou-se a mão do rei. Tá explicado, exatamente. Eu acho, assim, eu não sei o que é que vai acontecer. Voltei pra série, né? Porque muita gente diz que eu pareço com a mão do rei, então de volta ali. Tirou um cochilo, né? Tirou um cochilo. Tirei, 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 tirei. Aquela pescada demorada, o cara faz assim, vou só dar uma pescada aqui. Aí o cara vai... Tô ouvindo tudo, mas... Não, mas... O que é que o rei, o rei, a gente teve a reação arretada, do jeito que o Mioca e o Celso falaram, assim, mas amigo, a troca que o menino fez é fantástica. Não, o que eu acho, o que eu achei legal, assim, eu não sei, só o Cássio sabe aqui o que é que vai acontecer, né? Ele já tem as páginas lá pra frente. O que eu, o que eu achei legal também, do garoto, né? Me parece que Egon vai ficar obscuro daqui pra frente, certo? Egon ali, é o, teoricamente, é o primeiro da fila, pelo lado ali da... Até que o dragão dele é menino ainda, veja só, agora mudou o jogo, o dragão dele é menino. Não, não é isso, exatamente, porque nesse cenário, na hora que o rei confronta o Eimond pra explicar o que foi que aconteceu, aí não, foi não sei o que, os comentários aí. Jogou com a bula do irmão. Aí na hora que ele pergunta, quem é que passou esses, quem é que tá passando essa fofoca? Aí ele olha pra Alice, e aí ele, o rei olha pra Alice, né? Tipo assim, meio que dizendo, como se tivesse ela passado pra ele, e ele fala, foi o Eigo, entendeu? Eu entendi assim, como se fosse ele que dê autorização pra ela. Eu acho que, é, ou autorização pra dizer, vou fularar aqui, viu? Eu sei que foi você, mas eu vou fularar aqui. porque... Eu entendi assim, foi Alice que falou, mas aí ele ia fazer aquilo com a mãe, aí fez com o irmão mais velho. Cara, aí o Eigo vai se dar muito mal, eu tô achando que esse garoto aí vai... Foi exatamente isso ali, foi exatamente isso, foi exatamente isso. Vai lá. E o corte agora... A mãe poderia ser acusada de traição ali, e acabar a história da mãe. Enquanto os pirraia seriam a briga de pirraia. A verdade é que, né, Fred? Nesse momento... Não foi briga de pirraia, não, porque ali foi uma coisa... Porque, assim, ela própria, ela foi uma besteira que fez, né? Ela passou muito do ponto ali, né? Muito. Tanto é que a frase da Rainira é... Ela mesma diz isso, pô. Ela mesma diz isso. E o pai ficou orgulhoso. E o pai fala... Na primeira vez, tô sentindo que você tem a fibra necessária pra ganhar esse jogo. Bom, eu vou falar aqui um bora, porque eu soube hoje, eu vou falar um bora. Acho que você já sabe, todo mundo sabe, mas só hoje eu me dei conta. Otto Hightower é aquele cara do filme Notting Hill. É o malucão. É o malucão. Não, não é verdade. É o malucão. É o irmão... Não, não. É o namorado. É o namorado da irmã dele. Da irmã de Rio Grande. É, ele também é maluquinha. Ele também é maluquinha. Ele também é maluquinha. Ele também é maluquinha. É o irmão maluquinha e tal. Eu lembro nem a pau, pelo amor de Deus, pô. É o cara que, na hora que chega a imprensa pra bater lá... Isso, ele tá de correio. Ele tá de correio. É 300 anos que eu ouvi isso, pô. O cérebro, quando não... O Celso fez exatamente, ele faz exatamente esse movimento na frente das câmaras. Um movimento assim pra tirar a foto. Meu irmão, quando eu vi a conta, eu disse, cara, aquele cara é auto-hyper. O cara se reinventou, viu? Porque é muito diferente. Só usa de freio. Enfim, então vocês também... Um já sabia, outro já sabia. Eu achei muito curioso. Lembrei de mais um detalhe. A garota, a filha da Alice, vocês não acharam ela meio branão, assim, meio... Tá falando ali de coisa que pode vir mais pra frente? Porque ela tinha falado da parada do olho. Sim, sim, sim. Não foi um texto que ela falou, que tu pode vir mais pra frente, que eu não captei. Ela fica... Assim, eu tenho que depois pegar essa frase pra ver o que é que vai acontecer. É introspectiva demais. Mas ela vai falando essa frase criatória ali. Ela fica algo tipo... Águia de moncego. É. Língua de cobra. Mas eu confesso que não empreendeu, não. O texto dela tinha alguma coisinha do tipo. No episódio passado. Na hora que a Alice falou assim pra ele, você vai ter o seu dragão, ela fala alguma coisa sobre olho. Você vai ter que perder um olho. Mais ou menos assim, no episódio passado. Ela chegou a dizer isso no episódio passado. Ela falou isso no episódio passado, cara. É por isso que eu tô dizendo. Tem alguma coisa que ela diz ali que já é meio que um easter egg do que vai ser... Ah, Mioca. Mioca agora... Mioca justificou a sua presença aqui no Agote Menor. Veja só essa informação. Essa aí. Isso é um grande easter egg. Tem agência de checagem? Aí... Não, mas tem. Fred, deixa eu resumir, Fred. Deixa eu resumir, Fred. Largou. Largou e começou a falar as coisas. Pauta. Pauta rolando. Aí é... Fuleiragem. Ó, tem agência de checagem aí? Irmão, quando é pra fuleiragem o homem volta trincado, porra. Não, porque a Mioca jogou a frase muito assim. Muito pouco subjetiva. Tem que trocar por olho. Eu não lembro dela ter falado. Eu não lembro, não. Mas se... Pera só, eu não lembro. Mas se ela falou... Pera aí, pera aí. Aí, eu lembro dessa frase. A Lana tá complementando aqui, que aí a gente... É, exatamente. Porque na hora que ela tá tipo com a lagarta, ela falou assim, ah, a última... A última... O último anel aqui não tem pernas. E também eu não sei o que é que vai acontecer com alguém. Aí é bruxo. Aí é o rei, 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 vai perder o braço. Vai perder o... Vai jogar clima, pô. Ele já foi o rei, o rei, o rei, o rei... O rei está bem hoje. Então... Todo dia, todo dia, é um dia a menos que você vai ficar com ele. Vai perder o pedaço. É, eu não tô ligado. Então, é a vida de todo mundo é assim. Tem uma piada muito que eu lembrei aqui. Hoje eu tô aqui só pelo mal mesmo. se você acertou. Não, a gente tá na reta final, mas seguimos a cabo. Eu pensei três coisas já que eu tive que segurar. Ainda bem. Três coisas. Três, três. Uma eu soltei no grupo e foi na hora que você fez assim. Vai pra lá, vai pra lá. Quem mandou o careca a palavra? Vai pra lá. Eu botei lá no outro jogando no grupo. Eu respondi lá, amor. Eu tava dormindo. E claro que tá, amor. Dois, dois. Na hora que olham pro olho dela, eu me lembrei de um exame que eu fiz um dia, mas esse exame não é contável aqui. Tu lembrou essa história? Já vou ter essa história em off, né? Porque eu fico assim. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Fulaninho, vem cá, vem cá, vem cá. Ih, rapaz. Tô fodido, né? Tô fodido. Tô fodido, tô fodido. E a terceira foi outra piada agora também, mas é isso. Um ótimo episódio. O livro foi muito bom. Só pra deixar registrado, Anéis do Poder foi finalmente... Espetacular! Finalmente. Foi muito bom também. Muito, muito bom. A cena final também é cena de IMAX. Aquela ali é IMAX. Inclusive... Muito foda. O dinheiro que... Esses dois episódios. O de Anéis do Poder... Ó, Anéis do Poder, claro, tá? Anéis do Poder de dia. De dia, de dia, de dia. Só de cano. Exatamente. O Anéis do Poder, né? A tradução do português, ele é o Taruto, não é de... Eu preferia que fosse com do, mas o correto é o Anéis do Poder e Casa do Dragão. Deu pra ver, nesses dois episódios, que o dinheiro tava na tela mesmo. Deu pra ver o dinheiro na tela. Galera, porra? Episódio espetacular. Os dois foram dois. Cada uma sua. E aí, mestre? E aí, mestre? Reforçar aqui. Não tem que ter Playstation e Xbox aqui, não. Você pode gostar dos dois pra caralho e sem ficar... Eu vejo dois na sexta-feira ou até domingo. Não tem mistério nenhum. Ó, o momento do episódio passado que a Alice fala pra Amon, né? Porque na hora daquele momento... Fato fake, fato fake, fato fake. Não, é, ele foi sacaneado. Aí ela fala aos 17 minutos e 37. Um dia você terá um dragão. Aí corta pra garota e a garota diz. Ele terá que fechar um olho. Ou seja, tava lá, cara. Tava no episódio passado já, entendeu? Minhoca, veja só. Eu vou... Toda vez que essa menina aparecer agora... Eu que ouviu o episódio duas vezes. Duvidoso. Duvidoso. Não, eu acredito. Minhoca não é disso, não. Quando essa coisa... Não, então. Tipo, agora me lembro a frase. Então, significa... A checagem foi impreciso. Impreciso. Mas, ó... Impreciso. A série não deixa isso muito na cara. Por exemplo, Minhoca captou. Dos quatro aqui, foi o único que captou. Então, se não é algo tão na cara assim... Mas toda vez que essa menina aparecer, vou dar um pouco mais de moral. Porque eu não tô dando muita moral, não. Mas eu gosto, tá? Eu gosto de não ser tão na cara. Eu adoro ser subindo. Veja só. Não podia ser aqui, você vai perder o olho. Aquilo vai perder o olho no olho. Não podia ser daquele jeito. Senão eu tô... Não, vai fechar o olho. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Por isso que eu rompi meu sono profundo aqui. Vai voltar pro jogo. Pra pedir essa checagem aí. Tá igual... Tá igual a Dragão. Qual o tempo que ela fala? Qual o tempo do episódio anterior? 17.23. 17 minutos ali já começa ele... Quase, quase. Bota 17.22, que tu faz um paralelo. É. 18.23. Vamos nessa? Vamos nessa. Tem melhores e piores, não? Melhores e piores? Dragão. Melhores e dragão. Briga de espirraia. A coisa mais violenta que eu já vi na minha vida é a briga de criança. E a cena das rainhas. E as rainhas. Gostei. Gostei muito. O plot twist de Leanor saindo do barquinho. Não tava preparado pra aquilo. Veja só que foi muito bom, pô. Foi bom. Mas eu achei... Pra mim, a pior coisa do episódio é aceleração excessiva. Mas eu entendo isso justamente pelo fato de ser... O casamento foi forte. O casamento foi forte. É o tempo de um velório, pô. Sabe? A corte real chegou pra uma parada e tudo tem que desenrolar ali. E aí depois vai embora. É, mas o casamento foi foda. Aquele barco ali, aquele barco que tava saindo ali, não chegou do outro lado ainda não. E eles já estavam casando, pô. Foi mesmo. E o Teu que bateu 50 asas e tava do lado do navio ainda. Não passava nunca. O navio aqui, o bagulho aqui, o bagulho aqui batendo asas e não sai do carro. O cabelo de embaixo tava assim, soprando a vela do navio. O cabelo de cima tava do navio aqui, ó. Tá muito. Tá muito difícil. Tá difícil ali, mano. Mas gostei muito daquela tomada do dragão de baixo assim, que mostra a asa dele, que é tipo a asa de mocego, né? Não, mano. Olha só, chamaram o programador e falaram que tu trabalha com o dragão. Faz o teu aí. Bicho aí, dá o teu show. Foi muito bom. Fred, vamos fechar a sua TechPix aí com as suas destaques. Não, é esse pra mim o negativo. É o... Essa... Essa velocidade excessiva pra mim, tá? Tipo, casamento muito rápido. A não-morte também muito rápido. Tudo muito rápido, assim. Achei aceleração excessiva. Me incomodou um pouco. Inclusive, fez com que eu não tivesse essa sensação de Cássio de episódio espetacular. Eu achei episódio... Muito bom. Porra, muita coisa ao mesmo tempo é do caralho. Massa. A briga dos meninos é arretada, é histórico. Mas assim, achei acelerado. Me incomodou um pouco. E os melhores momentos, a briga dos meninos e todo o diálogo pós-briga ali. Aquela reunião eu achei muito forte. Com aquela imagem que eu falei, né? De uma divisão muito clara do que tá por vir. Eu acho que essa impressão do Fred é mais por conta do que o episódio mostrou. Porque assim, é basicamente aquela noite do velório que acontece tanta coisa. Pra muita coisa acontecer nos cinco minutos de lá. É o nome do episódio, pô. Drift Mark. Drift Mark, acho que é o nome do lugar. Mas em cinco minutos de final, praticamente parecia que... Mas foi muita coisa, pô. Foi muita coisa. Tudo que aconteceu nesse episódio, se tivesse acontecido em dois, ainda teria sido muito conteúdo. Foi ótimo. Significa que o próximo, porque eu acho que é o último dessa temporada. Posso ter enganado? Não, não, já? Eu posso ter enganado. Veja só. Vou fechar aqui aí. Vou até colocar aqui. Fato fake aí. Fato fake. Fato fake. Não, é oito. É porque geralmente é dez, né? Vamos ver aqui. Um segundo eu coloco. Fato fake. Fato fake. Já gastaram muito dinheiro. Fato fake. Fato fake. Fato fake. Fato fake. Pô, esse... Dez, 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 dez. Vai até... Duvidoso. Fato fake. Isso aí. Rodrigo, tira, porque o YouTube tá tirando live por muito menos. Quer o nome dos episódios? O nome dos episódios. Importante. Tu sabe o que vai acontecer, mas isso é o nome pra gente. Oitavo é The Lord of the Tides. Marés. Tides poderia ser uma palavra, mas ao mesmo tempo, como ele tá em caixa alta, deve ser uma localização. Tá aí. Marés. Senhor das Marés, né? Ah, é. Até foi falado nesse episódio também. Mas é isso que eu tô falando. Ela poderia ser uma palavra, mas da forma como tá escrito, é como se fosse um local. Tá ligado? E o último é The Green Council, o Conselho Verde, né? E o último é The Black Queen. Opa! Aí já tem uma questão, hein? O antigo é verde e o próximo é black. Ou seja, Hightower e depois Stargarden. Ou seja, Black Queen significa o quê? Viúva. Aí é negra. Fisque. Fisque. Não, porra. Viúva. Não, veja só. Mas ela também é preta, né? Não, porra. Não, não, não. Juro que não. Não. Não, juro que não. São os pretos contra os verdes. São os pretos contra os verdes. Não, veja só. Juro que... Veja só. Juro. Eu tô pela lógica assim. Black Queen, acho que é... Mas ela tem um preto contra o verde? É. Também. Tem entendido o preto contra o verde. O preto que vocês falam, vocês referem a quem? Só pra eu entender. Não, porque a família de Ranira é de veste preto, né? É rubro negra, né? É, mas... Mas tem o mais vermelho, mas geralmente é preto que eles estão usando. É preto, né? É preto. Os pirraí, a roupinha dos pirraí, o casal... Naquela briga mesmo, os pirraí são de preto. Mas agora... A capinha deles. Mas como o penúltimo, vocês chamam o conselho verde, talvez faça mais sentido de que seja... Em vez de ser virulho, é de que seja a rainha de Ranira, né? E não de Alicente com... E não de Alicente com viúva. É, já que o penúltimo é verde. A não ser porque, assim... Pra ser de Ranira como viúva, eu acho que aí o temporada... A série perderia o personagem... Não, perderia dois. Perderia o rei e perderia o Daemon, né? Porque veja, se Ranira é cada uma coisa, se Ranira... É, exatamente. Perder Daemon é foda, pô. Não, não vai perder, não. Não vai perder, não. Mas vamos lá, galera, vamos fechar aqui mais um dia de transmissão. Ó, velho, já são dez horas de programa em... E se ganha, velho? E se ganha, velho? Um forte abraço. E se a família, e a família, e a família agora voltar? Se voltar com a família agora? Obrigado. Obrigado. E se ganha, velho? A família agora? A família agora? O que é isso?